E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos em um ano de dois mil e vinte e dois, e você ainda se pergunta, será que a radiologia vale a pena? Ou qual o melhor? Técnico ou tecnólogo? Qual é o mais viável? Qual o mais barato? Qual é o que dura mais tempo? Ou qual é o que eu vou conseguir aí entrar no mercado de trabalho mais rápido? Bom, se você também tem essas perguntas, fica comigo neste vídeo que você vai obter todas as respostas. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Eu sou o professor Igor e estou aqui pra compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Antes de mais nada, se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJilProf, onde lá você pode radiologar de pertinho conosco e também tirar as suas dúvidas. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, muitas pessoas ainda se perguntam se vale a pena fazer o curso de radiologia. Ou até mesmo muitas me perguntam, e aí, professor, qual é o melhor, o técnico ou o tecnólogo? Bom, o fato é que técnico em radiologia e tecnólogo em radiologia, embora estudem ali basicamente o mesmo conteúdo, existe algumas diferenças que o distinguem um do outro. Basicamente, vamos começar aí pelo curso de técnico em radiologia, pra que vocês possam entender melhor um e depois o outro. Bom, o curso de técnico em radiologia, por sua vez, tem um tempo de duração média de aproximadamente dezoito a vinte e quatro meses, o que determina aí entre um ano e meio ou até mesmo dois anos. Basicamente, o valor da mensalidade desse curso, ele pode variar de região pra região, mas a média é de trezentos a trezentos e cinquenta reais. Sem contar também que no curso de técnico em radiologia, você vai estudar disciplinas como anatomia, fisiologia, você também vai estudar saúde coletiva, você também vai estudar muito posicionamento radiográfico, afinal de contas, basicamente o técnico em radiologia estuda muito mais posicionamento radiográfico do que o tecnólogo. Além disso, vai estudar também as outras disciplinas de modo introdutórios, como tomografia, radiologia odontológica, medicina nuclear, mamografia, entre outras especialidades, outras técnicas de diagnóstico por imagem. Mas que, por sua vez, vai lhe conferir ali um conhecimento básico e necessário e até mesmo, às vezes, o suficiente pra que você possa ter ali uma compreensão melhor sobre esta técnica. Em comparação com o curso de tecnólogo em radiologia, este, por sua vez, demora um pouco mais de tempo, de trinta e seis ou até mesmo aí quarenta e dois meses, ou seja, de três anos ou até mesmo aí três anos e meio, ou seja, tem tempo de duração basicamente que o dobro do curso de técnica em radiologia. E mais uma vez, dependendo aí da região, o curso de tecnólogo em radiologia você pode encontrar, tá certo? Basicamente por um valor aí de aproximadamente seiscentos, setecentos reais, ou até mesmo mais barato aí a depender da sua região. Agora, um detalhe muito importante e que poucas pessoas sabem, o curso de tecnólogo em radiologia é considerado, tá certo? Uma formação de nível superior, segundo o MEC. Ou seja, concursos que exigem aí, no mínimo, um nível superior e caso você tenha um curso de tecnólogo em radiologia, você pode sim fazer esse concurso, pois o diploma do curso de tecnólogo em radiologia é considerado uma graduação. No entanto, você não é bacharel, você não é licenciado, não tem um curso de licenciatura. Você tem um curso tecnológico, mas que não deixa de ser uma graduação. Ou seja, você tem aí uma formação de nível superior. É uma faculdade. Ou seja, no curso de tecnólogo em radiologia, além das disciplinas de anatomia, fisiologia, SUS, diferentemente do curso de técnica em radiologia, você vai estudar as outras especialidades e as outras técnicas de diagnóstico de imagem um pouco, eu diria, mais aprofundado. Ou seja, você vai estudar um pouco mais de conteúdo. Afinal de contas, o tempo de duração de curso é exatamente por conta disso. Ou seja, enquanto aqui no curso de técnica em radiologia, você estudar aproximadamente 40 horas de tomografia computadorizada, no curso de tecnólogo você vai estudar aí aproximadamente 80 horas. Isso porque a grade curricular, a emenda do curso é diferente, tanto do curso técnico para o curso de tecnólogo em radiologia. Ué, professor, então quer dizer que o curso de tecnólogo em radiologia é melhor? Não necessariamente. Preste bastante atenção. Eu falei pra vocês até agora das diferenças. Agora vamos para as similaridades. O tempo, ou seja, a jornada de trabalho, tanto do técnico como do tecnólogo, são as mesmas, vinte e quatro horas semanais. A remuneração também é a mesma. Segundo a lei sete mil trezentos e quatro, é estabelecido que são dois salários mínimos mais quarenta por cento de insalubridade. Entretanto, anualmente são realizados as conferências dos sindicatos para determinar o piso salarial, mas no geral, geralmente fica aí bem próximo desse valor de dois salários mínimos mais quarenta por cento de insalubridade. Mais uma vez, dependendo aí da região que você mora, esse salário pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, pois visa aí basicamente o custo de vida naquela região. Além disto, tanto o técnico como o tecnólogo são chamados como profissionais das técnicas radiológicas e são regidos pela mesma autarquia, que é o CONTE, o Conselho Nacional de Técnicos e Radiologia, conhecido pelo sistema CRDRs. Ah, professor, o senhor me disse aí todas as informações sobre o técnico ou tecnólogo, mas não me disse ainda qual é o melhor. Isso, porque só você pode decidir. Você é quem vai avaliar qual é o melhor pra você. Se você quer entrar no mercado de trabalho mais rápido, o caminho é pelo técnico em radiologia. Agora, se você não tá com pressa e quer uma formação de nível superior, porque almeja realizar outros tipos de concurso, não só de radiologia, como polícia federal, polícia rodoviária, entre outros que exijam aí no mínimo o nível superior, o caminho é o tecnólogo em radiologia. Mas lembre-se, tanto um como o outro na área das técnicas radiológicas, tem aí basicamente o mesmo piso salarial e também trabalham com as mesmas jornadas. Além disso, basicamente aí, cabe muitos de vocês decidir qual vai ser o melhor em relação ao seu estilo de vida. Se você tem muito tempo, ou seja, tem um tempo a mais de sobra pra poder estudar, eu lhe sugiro fazer o curso de tecnólogo em radiologia. Agora, se você tem uma vida um pouco mais corrida, não tem tanto tempo assim, o curso de técnica em radiologia é uma boa opção. Afinal de contas, independentemente, você também vai ter que fazer a sua parte pra poder estudar, pra poder lhe conferir ali um pouco de tempo, pra poder estudar um pouco mais sobre as técnicas radiológicas. E lembre-se, eu estarei com vocês caso vocês precisarem, pois aqui no canal existem vários vídeos, tanto de posicionamento, como de dúvidas, questões comentadas, pra você estudar à vontade. Mas e aí? Você ainda tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Bom, se você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um, pra que você não possa ficar com dúvida nenhuma, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, e se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações, para não perder nenhum vídeo, hein? Nos siga também nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba egos de prof. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí? E aí? E aí? Obrigado.